Olá, mais um QC News começando, o programa semanal que te informa das últimas notícias do universo automotivo, que é pra você não comer poeira e ficar por dentro de tudo. Hoje vamos falar de uma notícia que não sai dos meios de comunicação e tem interessado muitas pessoas e levantando todo tipo de opinião. Vamos falar sobre a medida provisória que estabelece até R$ 8 mil de desconto na compra de carro. Será que é um bom negócio? Quais carros baixaram de preço? Vamos lá ver? Na terça-feira, dia 6 de junho, foi publicado no Diário Oficial da União uma medida provisória que cria um programa de descontos no preço final de carros, ônibus e caminhões. Os descontos procuram estimular a renovação da frota, retirar de circulações caminhões e ônibus com mais de 20 anos. As montadoras queriam que as isenções durassem pelo menos um ano, porém o prazo proposto de duração do programa é de pelo menos 4 meses. Por isso elas já começaram a anunciar os pacotes de incentivo para a compra de carrocero. Os descontos para os carros populares variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Para calcular a quantidade de desconto de cada veículo, o comprador precisa somar pontos conforme critérios estabelecidos pelo governo, como consumo energético, fonte de energia, preço público sugerido e densidade produtiva. Ou seja, os critérios de pontos acompanham o fator social, com carros de menor preço, fator ambiental com nível de emissão de carbono. E a densidade industrial, que é a porcentagem do carro que foi produzido aqui no Brasil. Em outras palavras, a capacidade do carro de gerar empregos e crescimento para o país. Esse é o grande negócio que o governo fez com este pacote. O financiamento do programa é de R$ 1,5 bilhões e a venda será distribuída em R$ 500 milhões para carros leves, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus. Segundo o governo, quando o programa atingir o limite de R$ 1,5 bilhões, ele será encerrado. Para pagar essa conta, o governo antecipou a reoneração do imposto sobre o diesel. E ao invés de aumentar os tributos em R$ 0,35 por litro, apenas em janeiro de 2024. Será feito um reajuste de R$ 0,11 por litro durante um período de 90 dias. Para ônibus e caminhões, os descontos podem variar de R$ 33 até R$ 99 mil. E vão funcionar por meios de incentivo na compra e na venda dos veículos, variando conforme o tamanho e o critério da ação poluente. Só para entender melhor como funciona essa questão, vamos simular uma situação. Um motorista tem um caminhão ou um ônibus, licenciado há mais de 20 anos de fabricação. Então ele pode enviar esse veículo para reciclagem e apresentando a documentação na hora da compra do novo, o valor pago pelo caminhão ou ônibus antigo será embutido como desconto no programa. Já os carros estão barateando com a medida provisória. A primeira a anunciar novos preços foi a Renault, com o conhecido Renault Quid, que reduziu a R$ 10 mil e alcançou o título do carro mais barato do país. A versão Zen, que custava R$ 68,990, agora tem o valor de R$ 58,990. Isso já é um desconto de R$ 8 mil do programa e mais R$ 2 mil por conta própria da marca. Logo depois da Renault, a Jeep também anunciou duas versões do Renegade, que custam agora R$ 115.990, sendo que a 1.3 Turbo tinha o valor de R$ 125,990. Ou seja, recebeu R$ 6 mil de desconto da fábrica e R$ 4 mil pelo programa do governo. Já o Renegade Sport, que custava R$ 134,990, recebeu R$ 15 mil de desconto da fabricante e R$ 4 mil de desconto do plano do governo. Claro que a Volkswagen não ia ficar para trás. E foi a marca que baixou o preço de mais carros. São cinco no total. O Polo Traxaveiro Virtus T-Cross. A fabricante afirmou que a tabela é composta pela redução do programa e mais os descontos da própria montadora. O menor preço da Volkswagen é do Polo Trax, que custava R$ 82,280 e agora tem o valor de R$ 74,990. A Citroën reduziu os preços do C3, C4 Cactus, em que a versão intermediária Fio teve a tabela reajustada de R$ 130,990 para R$ 30 pau de diferença, R$ 109,990. Ou seja, recebeu R$ 17 mil de desconto do fabricante e mais R$ 4 mil do programa do governo. Outros fabricantes como Peugeot, Fiat, também reduziram os valores, tendo inclusive descontos próprios para diversos carros. A expectativa é de que as medidas retirem dos pátios cerca de 120 mil carros novos, preservando 101 mil empregos diretos e mais 1,2 milhões de indiretos. E aí, o que você achou? Vai aproveitar o programa? Deixa aí nos comentários o que vai acontecer nos próximos meses, qual é a sua opinião sobre isso. E até o próximo QC News. O que você achou? O que você achou?